Vejo como uma profissional que fala, olha, você está de alta, porque aí isso é me colocar nesse patamar que eu sei mais do que o cliente. Mas o que eu trago é assim, parece que você reaprendeu, você resgatou maneiras de você conseguir continuar a vida. Descobriu motivos para viver e entendeu que a vida, com seus desafios, ainda assim vale a pena ser vivida. Bom, este é o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV, tratando sempre de temas que possam colaborar para que você viva bem sempre. Nós vamos a um breve intervalo e continuamos contando com a sua participação pelo 0300 10 07 940. Daqui a pouquinho estamos de volta. Obrigado.